O que é que se passa contigo, Luísa? Eu é que me pergunto o que é que se passa contigo, Rogério. O que é que se passa contigo? Quer dizer, todos os dias temos que ter a mesma discussão. Vai ser sempre assim. Sim, até tu mudares ou assumires que não queres mais essa família. Vai ser mesmo assim. Infelizmente vai ser assim. Isto é para curar ou é para me matar? Como assim? Não parece original isto aqui. Sabes? Eu trabalho no hospital. Quer dizer, não é o que é um comprimido velho, o que é um novo? É isso. O povo daqui da zona ou sabe ou está a desconfiar. E essa cena aqui, daqui a nada, é normal a bofia bater a porta e estamos lixados. Mas onde é que o senhor viu isso aí? A dona Elisa fala como se soubesse das cenas. Mas, bro, você sabe que a dona Elisa fala sempre como se soubesse de alguma coisa. O que é que ela sabe demais? Que prêmio nós devemos dar? 200 mil. Estás maluca? Já não baixa os tragos que vocês fizeram? Acham que a oficina tem muito dinheiro para agressar? Espera, 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 espera. Talvez pudéssemos cobrar uma taxa de inscrição. Meu irmão, ah! Estás iluminado, tio. Já, só obrigada por concordar, mamá. Acho que assim a oficina não vai ter prejuízo. Não teremos que gastar muito. Já, funciona. Continua. Sim. E também dizer que já comecei a preencher a lista dos meus competidores. Coloca meu nome. Para fazer o quê? Para concorrer, mamá. Também quero participar da corrida. Não é para todo mundo, não é aberto para todos. Eu já disse não. Filhos meus, não se envolvem nessas coisas. Irmã, vou tomar todas as medidas de segurança. Não, é? Eu e tu vivemos vidas paralelas. Tchau, tchau.